Sob o desconforto e o torpor habituais, sei dos encobertos sedimentos ancestrais. Do que foi, do que não, e a carne reteza armazena, o que rói com trição, pesares de uma alma sirena. Quando a noite cai um lodo negro, mina dos quadris, astúcia e logro, como não sentir a vertigem, se não há mais razão para evitar uma queda? Como não saber que no fundo desse olhar, todo brilho é uma sina de pedra. Então, não há mais razão para evitar uma queda? Não há mais razão para evitar uma queda? O fado agro, como evitar esse orgulho embriagador que me arrasta remitente à sua teia? Como não ceder a esperança que me faz prisioneiro em melodias alheias? Faz apagar o fogo das artérias túmidas, a catar do jogo suas regras desiguais. Sedeção, fênese, por baixo da máscara amena, Busco em vão prêmios fixos com tenacidade canina. Para apagar, apagar o fogo, o lodo negro, retornar aos poucos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.